Boas Maldas, bem vindos a mais um vídeo, a mais um unboxing. Hoje trago-vos mais um regulador de combustível. A diferença que tem do outro é que este é apenas o regulador e o outro que eu vos tinha mostrado há uns vídeos atrás. Tinha o manómetro, tinha as tubagens todas, tinha os encaixes todos, tinha tudo. Este é apenas o regulador de pressão de gasolina. Que serve para quem já tenha tubagens de um antigo e que por acaso tenha um regulador avariado, compra apenas o regulador, ou serve para quem queira fazer as tubagens por medida e aplicar posteriormente e queira também só o regulador. Ora, este é um regulador bastante simples, é muito usado nos ondas, Civic, Acordes, S2000, íntegras, é muito usado nos ondas. O que é que ele traz? Traz aqui um saquinho com os acessórios, os o-rings, as porcas e o encaixe. E o regulador é nada mais nada menos que este. Isto aqui, deixa-me ver só se eu sei abrir isto aqui para encaixar. Deixa-me só abrir isto aqui para encaixar que eu acho que isto funciona assim. Lembrando que eu não sou mecânico, eu tudo o que faço dos meus carros não faço. Mando fazer, pago e é assim, eu não sei que é onde me estrago. É assim mesmo. Entra aqui um tubinho aqui e o tubito aqui e é o regulador de combustível. Ele depois irá apertar no carro. Eu tenho um bastante parecido, mas é da Keytune e está cá atrás ao pé do coletor de escape, está praticamente, que é um bocado mais acima, mas está na zona da bateria dos EG. Se vocês conhecerem o cofre de um EG, está o coletor de escape, ou lá está a bateria e eu, como não tenho a bateria lá no meu Civic, que está na mala, coloquei o regulador ali na zona da bateria, que está um bocado, eu disse que estava perto dos coletores, mas na zona. Não convém ter gasolina ao pé do coletor, que dá um estouro. Está afastado, está com segurança, mas está ali na zona da bateria. Agora vocês já estão, já vos estou a ouvir. E aí é material chinês e é só réplicas chinesas e não sei o quê e coisas. Pá malta, vocês andam com material às vezes em Civic, vou dar o exemplo dos Civics, em material às vezes com 20 e tal anos e andam aí que há uma maravilha e reclamam de uma coisa que seja uma réplica ou material chinês ou não sei o quê. É pá, o que interessa é ser novo. Claro, se puder ser de uma marca cara e de melhor qualidade é sempre melhor. Mas digo-vos já, eu usei, e uso ainda, mas digamos que os meus setups antigos, eu usei tanta coisa low cost, tanta coisa, até vos vou dar um exemplo. Eu comprei um turbo daqueles de 200 e tal euros e dizia, o turbo 200 e tal euros dos chinês, isso dura 5 dias. Andei com esse turbo, no meu Honda Turbo, a fazer um bar 5 anos. Zero problemas. Portanto, essas teorias do material chinês e das réplicas, há coisas que, sim, efetivamente, não presta. Mas há coisas que, pelo preço e pelo uso que vamos dar, chega e sobra. Na descrição vou deixar o link deste produto para vocês verem, consultarem mais especificações, verem se os dá jeito a um setup vosso. Se assim o entenderem, é encomendar que ele chegue à casa no stress. Este é bastante baratinho, acho que não chega a 20 euros. Um regulador serve, serve. Para uma brincadeira serve. Se quiserem mil cavalos, não lhe aconselho. Para substituir material de desgaste, ou que esteja velho, ou para um setup assim mais, intermédio, é que é B. É que é B. Está malta? Fiquem bem? Vou deixar ainda na descrição as redes sociais, Patreon, Paypal, Facebook, Instagram, essas coisas todas. E também aqui o e-mail para, se quiserem pedir, roupinha aqui do Stock and Modified. Está malta? Fiquem bem? Um grande abraço. Eso es, ¡gajaja!